Bom, meu nome é Obiratam, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre experimentos, em particular experimentos com builds de Android. É uma primeira palestra em muito, muito, muito tempo que não tem nenhum código, que me deixa extremamente feliz, porém, eu já tive a experiência de falar essa mesma talk internamente lá no E26, duas semanas atrás, e o resultado final é usual, entendeu? Tipo, ninguém entendeu o bosta de mim, mas tudo bem. Então, vamos ver se aqui, falando na língua nativa, eu consigo ser mais bem-sucedido, né? Qual que é o contexto dessa palestra? Lá no E26, assim como em várias outras empresas que trabalham com produtos de tecnologia, que tem uma aplicação Android de tamanho médio pra grande e coisas do tipo, a gente sofre com um problema, a gente vive dentro de uma tirinha do XKCD, e é isso aí. E aí, quanto mais gente você tem trabalhando na equipe, mais esse problema se potencializa, cresce linearmente com o tamanho da equipe, e é, e dependendo de como que a coisa estiver, é uma tristeza, entendeu? Você sente que a IDE tá eternamente se encando, que você tá eternamente buildando, demora, é, meu, pra quem não tem muito foco, você se distrai toda hora, é uma desgraça, claro. E o vídeo, e antes de trabalhar na E26, eu tava num projeto que, assim, da minha opinião, foi o projeto que eu tenho mais orgulho de trabalhar até hoje, foi na Stone, e eu até compartilhei outro dia, que eu tomei três decisões desse projeto, porque das quais eu tenho muito orgulho mesmo, que nesse projeto era proibido ter herança, era proibido, tipo assim, como eu controlava, tipo, nível ditadura mesmo, entendeu? Meu, herança, meu, request change, a gente já fechava o PR do cara, deletava, não tem herança, não tem base classes, a única herança permitida era seal de classes, base classes não tinha, não tinha herança, não tinha fragments, e não tinha processadores de anotação. Então, você imagina, você imagina, assim, da mesma forma que você trabalha, quando você trabalha com o Rx, e você tem aquela experiência com o Rx, você começa a interagir com os mesmos problemas que você resolve, os problemas de caso de uso geral, você resolve com o Rx, você também resolve, tipo, com o que tá disponível em Coral Teams, e você percebe, tipo, que não tem meio como você voltar, você fala, meu, não vou voltar a usar o Rx, não dá, tipo, isso aqui é muito melhor, é muito mais fácil, e muito mais leve, performa melhor, é tudo melhor. Então, tipo assim, não tem mais volta. Então, da mesma forma que você tem, quando você tem um projeto, que você vê, meu, a build incremental sempre funciona, a ideia nunca tá se encando durante o dia inteiro, meu, você troca de print e a ideia responde, e, sabe, você tem um ciclo, um feedback loop aceitável de desenvolvimento, você não quer voltar pra trás, no meu caso, eu regredi. Então, eu fui de uma experiência de desenvolvedor, assim, a melhor que eu já tive até hoje, e eu fui pra um projeto gigante, uma equipe de quase 40 devs trabalhando, meu, projeto, nem sei quantas de código tem lá, mas tem muitas, e tem muito, muito annotation processor, meu, desgraça. Beleza. E aí, quando você tá num projeto desse, você começa a tentar achar culpados e, eventualmente, soluções, entendeu? Tem gente que vai pegar e vai falar, não, cara, põe mais módulo no projeto, né, usa a great enterprise pra achar onde tá aí os pontos de gargalo da build, né, tem gente que pede máquina maior, não, resolve com máquina, cara, compra aí um, sei lá, o ralador de queijo lá, entendeu? Põe em cima da mesa, entendeu? E beleza. Tem gente que vai propor um sistema alternativo também. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses meses aí do Anthony Six, que era uma coisa que, ao longo dos meus anos aqui no Brasil, eu acabava, acabei não vendo muito, e lá eu tô vendo bastante isso, e eu tive que me adaptar a isso, é a questão de, opiniões especulativas. Opiniões especulativas. Quando você tá numa equipe que tem muita gente boa, todo mundo tem opinião. Tudo tem um lado bom, o lado bom é, tipo, ó, você tá com muita gente boa na sua equipe. Então, se aquela lenda que você é a média das cinco pessoas, que faz você mais, faz você mais convívio e for verdade, então você tá convivendo com gente boa, então sua média sobe, certo? Por outro lado, todo mundo tem uma opinião, e isso é uma bosta, certo? Porque opinião é como, enfim, aí todo mundo tem a sua, né? Então, o que que acontece? Aí você vê esse tipo de opinião, você fala, meu, opinião, não, cara, o problema é o Biotic System, o problema é o Biotic System, é lento, não escala, tipo, se você tiver, tipo, centenas de módulos, milhares de módulos, meu, foda-se, tipo, esse Biotic System não funciona, isso aí. Então, isso é uma opinião. Outra opinião, ah, tipo, meu, não importa que tipo de tweak a gente faz, tipo, meu, você tenta ir um pouco mais pra frente na parte de tooling, e a gente, tipo, não sente mudança. Ou então, tem gente que você pega, você fala assim, não, vamos tentar ir pra esse setup aqui, de annotation processor, sei lá, ou qualquer outra configuração que de repente possa fazer um, sei lá, um improvement, só que esse, essa partícula, essa iniciativa em particular, ela vai, sei lá, de encontro a uma opinião diferente, de outro membro da equipe, e aí, tipo, você fica, é a minha opinião contra a sua opinião, e beleza. E aí, tipo assim, ah, eu sou staff engineer, o cara é staff engineer, e aí fica dois staff engineers lá, discutindo pra ver, sei lá, pra ver quem tem o maior, entendeu? Então, assim, a verdade mesmo, a verdade mesmo é que, foi só agora que eu tive, assim, a experiência de viver isso daqui. você não pode melhorar aquilo que você não pode medir, certo? Você não pode melhorar, porque uma coisa é você ficar na opinião especulativa, ah, eu acho isso, eu li isso no Twitter, eu li isso no Reddit, outra coisa é você ver os dados, certo? Então, pra você ver os dados, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir medir. E tem várias formas de medir. Se você olha, por exemplo, as várias palestras de Gradle que tem no YouTube, esse frame aqui, em particular, de uma palestra do Droid School em São Francisco, né? Você vê, por exemplo, que as medidas, elas fazem parte do que um dos engenheiros do Gradle propõe. Fala, meu, se você acha que você tem um problema com a sua build, você pode recorrer ao método científico, né? E aí ele propõe aqui uma sequência de etapas, certo? No sentido de você tentar resolver esse problema particular, que é um boneco na sua build, né? E a parte que eu acho engraçada desse slide, na verdade não é o que ele está propondo como solução, mas o que eu acho engraçado é o highlight do método, método científico, certo? Em tempos nas quais pessoas não vacinam seus filhos, terra plana, esse tipo de groselha aí, entendeu? A gente precisa de mais ciência nas nossas vidas, entendeu? A gente precisa de, meu, entender melhor como que as coisas funcionam para além dos achismos, né? E da sabedoria da internet, né? Então o que acaba acontecendo é o seguinte, quando a gente está falando de ciência, como que o resultado científico é validado? O resultado científico é validado por verificação, é assim que funciona. Então você, alguém chega em algum resultado, só que não basta chegar no resultado, os pares tem que ser capaz de comprovar aquele resultado por verificação, e a metodologia usada para verificar o resultado tem que ser uma metodologia battle-tested, não pode ser adopt, certo? Então o legal da ciência é o seguinte, quando a ciência é bem feita, né? A ciência, ela não é dirigida por opinião, ela não é dirigida tipo por, digamos assim, achismos, não, não é assim, o mais provável é que você vai se enganar em algum momento, e que alguém vai te desdizer em algum momento, isso é o mais provável que aconteça, né? Que é exatamente o contrário do status quo, então o contrário do status quo, eu tenho opinião, tal cara compartilhou tal coisa no Twitter, Google falou isso, e beleza, se Google falou, deve ser bom, né? Então, o contrário, a ciência diz, não, não é assim que funciona, né? E aí, se a gente voltar, por exemplo, ao que aquele frame da palestra do Gradle Engineer tinha lá, o que o Gradle Engineer estava propondo era uma metodologia para você identificar gargalos na build, no caso, uma build do Gradle, mas pode servir para qualquer build, certo? Então, quer dizer, você identificar o cenário que você quer encontrar o bottleneck, ou o bottleneck, ou você acha que tem o bottleneck, profilar, ou seja, capturar medidas, identificar onde está o lugar, encontrar o fix, e verificar que o fix foi efetivo, certo? Uma configuração na build, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Uma parte interessante que você acaba vendo aí de muitas palestras que você vê sobre a otimização de tempo de build, com o Android aqui no caso, é que o pessoal fala, por exemplo, de você profilar, de você medir, de você verificar, mas ninguém te fala como medir, como que você mede tempo de build, né? Isso é muito interessante, entendeu? Porque se a gente não pode otimizar aquilo que a gente pode medir, então a primeira coisa que a gente tem que aprender é como medir, certo? E no caso, a gente tem alternativas para medir builds. Se a gente está falando, por exemplo, de uma build do Gradle, o Gradle oferece a ferramenta aí do Gradle Enterprise, que vai conseguir capturar dados da sua build, vai mandar para a ferramenta, vai prover em sites, sobre tasks, e sobre uma série de coisas. e isso daqui é um jeito de você ter algumas medidas e conseguir ter algumas análises, certo? O que acaba acontecendo é que o Gradle Enterprise pode ser proibitivo, às vezes a sua empresa não tem como pagar, às vezes o Gradle Enterprise tem que passar por um processo, tipo de, sei lá, risk assessment, e, meu, vai demorar seis meses para ter acesso à ferramenta, às vezes você não tem dinheiro para saber, entendeu? Então, quer dizer, não é uma ferramenta que, às vezes você nem usa Gradle, certo? Pode ser, então, e aí, como é que faz isso, né? Uma outra ferramenta, que, inclusive, é disponibilizada pelo time do Gradle, mas que não serve só para o Gradle, se chama Gradle Profiler. E é sobre esse cara que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai ver como que a gente usa esse cara, juntamente com uma outra peça de um quebra-cabeça, para a gente conseguir fazer uma coisa bem diferente. Então, o que é o Gradle Profiler? O Gradle Profiler é uma ferramenta, uma ferramenta, um jar, que você, na verdade, eles não disponibilizam o jar buildado, mas você builda com um comando simples do Gradle, você clona um repo do GitHub e roda um comando para gerar o output. E é uma ferramenta que ela tem dois propósitos principais, o primeiro é você executar benchmarks, e o segundo é você fazer profiling. O benchmark não é a mesma coisa que o profiling, porque o benchmark, ele parte da premissa de que você vai rodar o mesmo cenário, várias e várias e várias vezes, enquanto o profiling, ele parte da premissa que você vai alternando os cenários a cada medida, certo? Então, exemplo de profiling, rodar, exemplo de benchmark, rodar a task para buildar o APK de debug cem vezes. Então, rodar cem vezes e ver a média, ver o desvio padrão, ver uma série de coisas. Exemplo de profiling, roda uma vez, aí usa o comando do Gradle Profiler, para, por exemplo, para trocar uma string, e para ver se isso vai quebrar a build incremental. Agora roda o outro comando para trocar o nome de uma classe, ver se isso quebra a build incremental. Agora troca o outro comando, então quer dizer, uma build depois da outra, você vai trocando as características da build a cada run. O benchmark não é assim, a build fica igual por múltiplos runs, certo? E o Gradle Profiler, ele possibilita você fazer tanto benchmarking quanto profiling, ele aceita múltiplos build systems, infelizmente não aceita o Bazel ainda, até onde eu sei, mas Buck aceita, Maven aceita, o Gradle aceita. E falando particularmente de Gradle, ele oferece uma série de recursos para você controlar o ambiente de execução da build. Então ao invés de buildar, por exemplo, com a API default do Gradle, ele builda uma coisa que se chama Tooling API, na qual você tem um controle um pouco mais, é como se fosse, digamos assim, como se você pulgasse um debugger no seu Gradle, vamos falar dessa forma, certo? Então você consegue, por exemplo, controlar se o seu daemon já foi esquentado ou não, se o seu daemon tem que começar frio, se a sua build tem que ser quente, ou seja, você já buildou antes, você consegue definir cenários, você consegue fazer uma série de coisas, certo? Tem toda a documentação lá, e o objetivo não é navegar nesse tipo de documentação aqui. mas tem alguns exemplos de como que a gente roda o Gradle Profiler. Então eu, por exemplo, eu vou rodar aqui o Gradle Profiler, vou rodar aqui para mostrar como que ele executa, né? Então aqui eu tenho aqui um terminal, certo? então eu vou te aumentar essa fonte aqui, assim que for, né? Então, isso aqui eu posso rodar um comando, acho que isso é assim que a, nossa, apertei tantas vezes que, git commit, não, não é git commit, não é git commit, eu já nem sei mais como que roda o comando aqui, Gradle Clean, eu vou procurar aqui até achar, cara, Gradle Profiler Python Cruncher, será que eu acho o comando que eu rodei aqui? Eu não sei, cara, deixa eu ver aqui, eu vou tentar usar a busca reversa aqui, né? Eu vou, é, Profiler, oi? Ctrl R, eu sei, deixa eu ver aqui, é, Profiler, vou colocar aqui, aqui, pronto, então isso aqui eu vou rodar, por exemplo, aqui o, o, o Gradle Profiler, né? E aí eu vou dizer que eu tô fazendo o benchmark, e eu vou fazer o benchmark em cima do Pledge, Pledge que é aquele, aquela demo lá da galera do Google, certo? Eu vou dizer, por exemplo, aqui que o cenário é definido por esse file aqui, que se chama target.cenarios, que o output dir aqui é esse Pledge, AGP 3.6, isso aqui a gente vai ver o resultado disso daqui a pouco, tá? No final, eu vou dizer que ele vai rodar cinco interações, e que a build vai esquentar durante cinco builds, certo? Então se eu rodar esse comando aqui, o que que vai acontecer? Ele vai fazer a inspeção da build, né? Vai definir aqui o diretório de output, etc. e vai começar a rodar o bagulho aí, eu vou deixar o bagulho rodando ali, entendeu? E vou voltar pra minha palestra, porque demora, tá? Então beleza, então você pode rodar, por exemplo, isso aqui, nesse caso aqui, eu tô rodando aqui contra algum projeto do Android Studio, tô passando o nome da task que eu vou executar, que é build, o número de interações, onde os resultados vão sair, tudo mais, certo? Eventualmente, eu posso definir um arquivo que me permite me dar um controle melhor sobre o cenário que vai ser executado, no caso aqui, no caso de um benchmark. E aí eu tô dizendo, por exemplo, que esse cenário tem duas tasks, eu tô definindo o tipo de interação da task, qual que é a task que vai ser rodada, como que é a característica do daemon, quais que são os argumentos do Gradle, se eu tenho que executar alguma task antes de começar a medir, no caso, por exemplo, o clean, e por aí vai, certo? Então eu consigo, e esse é o legal desse modelo de cenário que o Gradle usa, ele usa uma API TypeSafe, parece um JSON, mas não é um JSON, é tipo, é uma API, chama, TypeSafe, Level TypeSafe, não lembro agora, mas é tipo, é da galera de escala, que bolou esse JSON TypeSafe aqui, que valida, whatever, e beleza, você coloca aí como se fosse meio que um JSON, e tá bom, e se o JSON estiver errado, ele reclama, e beleza, e você consegue definir o cenário, e você, no caso, definindo o cenário, você consegue, tipo, passar o nome do cenário, dizer que você vai fazer um benchmark, específico projeto, quantas interações, quantos warmups, e por aí vai, então, se eu, por exemplo, voltar lá, ele deve estar rodando lá, tá rodando, tá vendo, aí vai lá, aí vai lá, aí por exemplo, tá medindo tempo de execução, tantos milissegundos, entendeu, quando ele roda o cleanup, ele não conta o tempo de cleanup, para, em relação ao que você está querendo medir, e por aí vai, tá, show, deixa o bagulho rodando aí, bacana, então o negócio fica rodando lá, então quer dizer, ao invés de você pegar, e você, tipo, criar um JavaScript, para rodar a build, várias e várias e várias vezes, você simplesmente usa a ferramenta, certo, a ferramenta vai rodar, as tasks, com a parametrização que você definiu, vai gerar um resultado, então, no caso aqui gerou um HTML, com uma curva, certo, então aqui eu budei, aqui por exemplo, as duas tasks, assemble, debug e detect, né, plota aí os pontos no gráfico, os tempos são medidos em milissegundos, né, ele calcula algumas coisas para você, no caso aqui, por exemplo, eu rodei duas builds, para esquentar, duas, duas, dois, warm-up builds, que é tipo, ele não computa, ele computa o tempo, mas ele não conta na hora de calcular a média, desvio padrão e tudo mais, né, só tipo, para esquentar a build mesmo, e ele mediu 10 builds, calculou aqui a média, que deu esse tempo, calcula outras medidas, como por exemplo, os quartis, né, calcula o desvio padrão, para mim, né, quem lembra? Desvio padrão, alguém lembra? Desvio padrão, para mais, para menos, né, aquele lance, é tipo Ibope, né, para mais e para menos, né, lembra de Ibope, né, na eleição, né, então, cinco pontos para mais ou para menos, né, cinquenta pontos para mais ou para menos, então, mais ou menos isso aí, desvio padrão, tá, grosseramente falando, e para a nossa sorte, ele também gera um arquivo CSV, os dados, entendeu, porque se não gerasse um arquivo CSV, a gente não conseguiria, se ficasse só com HTML, ia ser mais complicado, para você automatizar, o uso desses dados, para alguma coisa que preste, tá, muito bem, então, o Grader Profiler, é essa ferramenta, certo, é uma ferramenta de linha de comando, uma ferramenta que permite você definir os cenários que você quer, tem uma série de parametrizações, você passa as parametrizações, especifica qual que é o alvo do seu benchmark, e ele simplesmente vai lá, captura os dados, joga um CSV, e um HTML para você, certo, então, se eu vou lá, por exemplo, aqui no, só a última coisa, né, se, por exemplo, se eu vier aqui no meu, dev, ou, Radar Profiler, e eu olhar aqui no Pledge, olha aí, ó, e ver aqui, o que que tá dentro do Pledge, aqui, ó, então, ele gerou aqui, ó, benchmark, build, profile log, então, ele gerou aqui o HTML, e gerou o CSV, certo, se eu abrir esse cara aqui, ele vai abrir aqui, esse HTML simpático aqui, esse gráfico muito louco, certo, computou aqui todas as 20 builds que eu mandei rodar, e calculou uma série de coisas, tá bom, show, então, maravilha, né, então, se o método científico diz que a gente precisa medir coisas, ao invés de ficar falando que a gente leu no Twitter, então, pelo menos, medir, a gente já aprendeu, certo, agora, a gente precisa aprender como a gente faz uso das medidas, certo, e aí, é claro que essa palestra não tem nenhum, nenhum código, né, e também não tem nenhuma fórmula, mas, pra gente entender como que a gente faz, avaliação de medidas, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre uma coisa chamada estatística, né, quem estudou estatística na faculdade? Uma galera, pois é, sim, Pronto, pois eu compartilhei essa opinião, foda-se, então, o que acontece? A estatística, o que que, mais ou menos assim, a grosso modo falando, o que que inferência estatística diz, né, inferência estatística diz, mais ou menos assim, olha, você tem uma população, e essa população, ela tem determinados parâmetros, determinados atributos, por exemplo, a média de determinada coisa naquela população, então, você tem, sei lá, você tem a população, do, sei lá, dos carneirinhos na fazenda XPTO, e você tem o peso médio dos carneirinhos, certo? Então, você tem uma média, você pode ter outros atributos, outras, outras medidas discretas, como, por exemplo, mediana, desvio padrão, e whatever, tá? Mas, no caso aqui, a gente está considerando a média. O que que a inferência estatística vai tentar fazer? A inferência estatística vai tentar resolver o problema, que é, olha, eu não sou capaz de computar, o parâmetro de toda a população, porque eu não tenho tempo suficiente para medir todos os membros e todos os indivíduos da população. Não tenho tempo, são, sei lá, milhões de amostras de DNA, bilhões de, sei lá, sacas de soja, whatever, e, meu, você não tem tempo, então, o que que você vai fazer? Você vai extrair uma amostra, e, esse processo de extração de amostra se chama, é, é, sampling, né? E tem, tem, para você fazer isso, você tem que ter, tem técnicas para você fazer amostragem, né? Amostragem, sampling, tem técnicas, não é de qualquer jeito que você faz amostragem. A partir do momento que você tiver os dados exploratórios, você eventualmente vai refinar esses dados, você vai identificar outliers, você vai fazer uma análise, um tratamento nesses dados, para verificar se eles estão aceitáveis, para que, depois disso, você execute uma análise de probabilidade. e a análise de probabilidade vai permitir você, a partir da amostra que você tem, você encontrar o parâmetro da população. Ou seja, se nos dados refinados a minha média é x, eu vou tentar verificar se a partir desse x eu tenho confiança para dizer quanto que é a média da população, que é o mi. Ou seja, a média da amostra não é a média da população, só que eu vou, através da análise de probabilidade, eu vou ter um nível de confiança em cima daquela medida. Certo? Uma coisa é a média dessa sala. Certo? Outra coisa é a média de todos os desenvolvedores androides do mundo. Certo? Então, como eu não tenho tempo para medir todos os desenvolvedores androides do mundo, então eu vou pegar, vou tirar a média aqui dessa sala, média da idade, e aí eu vou pegar e eu vou fazer uma análise probabilística, para dizer qual que é a média de idade dos desenvolvedores androides do mundo inteiro. Certo? Por exemplo, ou do Brasil inteiro, ou de São Paulo inteiro, sei lá. Isso é diferença estatística. Show de bola. Tem algumas condições para você fazer diferença estatística. Primeiro que, tem várias, mas estou resumindo grosseiramente aqui. Primeiro que as amostras têm que ser randômicas, o processo de extração tem que ser independente, uma amostra não pode contaminar o processo de extração da amostra seguinte. E, uma das mais importantes, é que os dados, eles normalmente precisam seguir a condição normal. Conseguir a condição normal não quer dizer que eles obedecem perfeitamente a curva normal, que é essa curva em forma de silhueta, aqui muito simpática, mas o que quer dizer, é que os dados discretizados, eles se comportam no sentido de que eles estão simetricamente distribuídos em torno da média. Certo? Mais ou menos nesse formato. Então, quer dizer, essas são as condições básicas. Os dados são obtidos de forma independente, de forma randômica, e os dados, eles seguem a curva normal. Beleza? Bacana. A partir do momento que eu consigo identificar isso, a gente pode, a gente sabe essas duas coisas, a gente pode entender um negócio que se chama teste de hipóteses, ou hipóteses estatísticas. Hipóteses estatísticas é, a técnica sim, é o default do método científico, certo? Se você quer publicar resultados em biologia, física, etc., não tem como você publicar resultados sem fazer isso aqui. E o que que, como que funciona esse negócio? Funciona assim, olha, eu tenho um determinado status quo, e aí esse status quo, eu chamo de hipótese nula. Por exemplo, vou dar um exemplo de status quo. A minha máquina de café, toda vez que, está dizendo lá no manual, que quando eu aperto o botãozinho vermelho, sai 50 ml de café, certo? Isso é o status quo. Porém, 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 eu estou suspeitando que está saindo mais de 50 ml cada vez que eu aperto a forra do botão da máquina de café. Estou suspeitando. Então, o que que eu farei? Então, qual que é a minha hipótese alternativa? Quer dizer, vamos, para esse preço em vez de 60, põe aqui 70, certo? Então, status quo, manual, quando eu aperto o botão da máquina de café, sai 70 ml de café. Minha suspeita, está saindo mais café. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma única xicrinha, saiu mais de 70, aí eu vou dizer, não, está saindo mesmo? Ou eu vou pegar uma amostra decente? Só com uma não dá, só com uma não dá, pode ter acontecido alguma coisa, tem que ser uma análise um pouquinho mais robusta. Ou seja, você vai extrair uma amostra da população de xícaras de café da máquina, e aí você vai tentar validar, a partir daquela amostra, se de fato, na média, a máquina está soltando mais café do que deveria. Se a média é maior do que você tem. Certo? E, ou seja, hipótese nula, aquilo que é o entendimento comum. E a hipótese alternativa, aquilo que alguém suspeita que acontece ou pode acontecer. Muito bem, guarda essas palavras, certo? Até aqui está tranquilo, né? Então, beleza. A partir do momento que a gente entendeu o que é uma hipótese nula e como que é, quais são as definições de hipótese nula e hipótese alternativa, a gente pode entender como que funciona um teste de hipóteses. Como que funciona o teste de hipóteses? Funciona com o mecanismo da inferência estatística, só que o que vai acontecer é o seguinte, eu vou pegar a população, por exemplo, o universo de xícaras de café que a máquina solta, eu vou extrair uma amostra, por exemplo, 50 xícaras de café, eu vou computar o atributo da amostra, por exemplo, a média, e aí eu vou fazer uma análise probabilística, e qual que vai ser o output dessa análise probabilística? Mas é o seguinte, olha, se eu pegar, novamente, 50 xícaras de café em outra amostra, qual que é a probabilidade de eu ter a mesma média que eu computei antes? Ou seja, eu fui lá, tirei a amostra de 50, calculei a média, a média deu 69. Muito bem, se eu tirar outra amostra de 50, qual que é a probabilidade da média ser 69 de novo? Aí a probabilidade vai ser, sei lá, vamos supor, a análise de probabilidade vai dizer para você, de acordo com a curva normal, e todas as regras de probabilidade. Vai falar, olha, a chance de você tirar essa amostra de novo, é de 98%. O que quer dizer que, se você repetir esse experimento de pegar 50 xícaras de café, 98 em cada 100 vezes, você vai ter menos do que 70. Ou, sei lá, vamos supor, hipóteses de 72, se você queira poder validar que não, de fato está emitindo mais mesmo. Então, esse é o fundamento da análise do teste de hipóteses. Então, o que acontece? Se eu repetisse aquele experimento, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até o infinito, qual que é a probabilidade de eu verificar aquela amostra de novo? Certo? É um conceito fácil de entender. Beleza? Muito bom. A partir do momento que a gente entendeu isso, a gente consegue entender o que quer dizer uma coisa chamada nível de significância. Por quê? Porque, olha assim, se eu sou lá dono da cafeteria, e eu estou suspeitando que meu cafezinho está saindo mais de 70 ml, eu vou lá, tirei uma amostra de 50 xícaras, e eu vejo que assim, olha, eu calculei aqui, de fato, está saindo mais. Está saindo mais. Ou, no caso, deu 69. Certo? Deu 69. Aí eu fico meio assim, porque deu 1 ml a menos, mas eu estou suspeitando que é mais. Então, o que é o nível de significância? É o limiar. A partir do momento que eu passar pela análise de probabilidade, eu vou chegar e falar, tá bom, mas qual que é a probabilidade? A probabilidade é 98%. Putz, 98% é muito alto, né? Ou seja, a chance de erro é só 2%, né? Então, quer dizer, qual que é o limiar? Qual que é, digamos assim, a porcentagem que eu aceito para que eu considere aquele resultado, aquela análise de probabilidade como bacana? Isso é o nível de significância. Então, por exemplo, eu como o dono da padaria, posso chegar e falar, cara, se eu quiser aceitar esse resultado, isso aqui tem que acontecer pelo menos 95% das vezes. Ou 98, ou 99, ou 99.99, ou sei lá, você dá o seu nível de significância. Em análise estatística, o comum, tá? Default, quando a gente está entendendo esse tipo de coisa, a galera dá um nível de significância de 5%. O que quer dizer que, tipo assim, olha, a cada 100 amostras, em 95 eu observo o resultado. Certo? Ou seja, o erro é de 5 amostras em cada 100. Certo? Muito bom. Então, quer dizer, o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu, o que são hipóteses estatísticas? Hipótese nula, o status quo, hipótese alternativa, aquilo que eu acho que acontece, ou que pode acontecer. O que é, teste de hipóteses, certo? Eu vou extrair amostras, 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 só que na verdade eu vou extrair uma amostra só, e eu vou usar, eu vou usar análise de probabilidade, para identificar o que aconteceria se eu extraísse aquelas amostras repetidamente, ad infinitum, certo? Muito bom. Nível de significância, o limiar, ou seja, até onde eu aceito aqueles resultados, certo? Daqui para cá eu aceito, daqui para lá, meu, deu ruim, está quebrado, não funciona, foda-se. Certo? Muito bom. E o próximo conceito que a gente tem que entender, para completar a nossa, o nosso, eu já sabia que ia dar nisso, né? Então, essa foi tipo palestra de RX, né? Então, o que acontece? Já imaginava. Então, a próxima coisa que a gente tem que entender, é uma coisa que se chama valor P, certo? O que é o valor P? O valor P, é a probabilidade do erro, é a probabilidade do erro, certo? Então, o que acontece? Na hora que a gente olha a distribuição da curva normal, aqui a gente tem a média, certo? E o nível de significância, ele vai ser, por exemplo, um ponto nessa curva. Aqui, assim, o que é o valor P? O valor P é o valor que eu derivo, a partir da média, que eu calculei, do desvio padrão, certo? que aponta para um ponto na curva, só que, na verdade, isso daqui é uma coisa que a gente chama de score, o score calculado. O valor P é a área embaixo da cauda, ou seja, a massa de probabilidade na qual eu estou interessada, é isso daqui. E o valor P é o resto, certo? Então, é computar a área, beleza? Isso aqui se chama valor P, beleza? Muito bom. Para a gente calcular o valor P, a gente tem que pegar a média, o desvio padrão, ou então todos os dados da amostra, colocar na fórmula, certo? Que é uma fórmula bem simpática, com raiz quadrada, todas aquelas merda lá, entendeu? E depois procurar o valor na tabela, certo? Quem nunca viu uma tabela dessas na faculdade? Você vai lá na tabela, ah, é claro, você tem que também saber qual que é a estatística que você está computando. Você está computando o Z, no caso da distribuição normal, ou se você está computando o T, no caso da estatística T, State Student, não é? Mas tudo bem, você vai lá na tabela e acha o valor, certo? Então, qual que é o framework do teste de hipóteses, que nunca te falaram na faculdade? É mais ou menos assim, você vai, você acha uma amostra, você define o que é o seu status quo, ou seja, qual é o entendimento do que acontece, e o que você acha que acontece ou vai acontecer. Você precisa identificar o formato do teste, ou seja, se o seu teste, ele é, por exemplo, média maior, média menor, ou média igual, certo? Então, de acordo com se é maior, maior igual, menor, menor igual, ou só igual, você vai identificar quais caudas da curva você vai considerar, e você vai somar, certo? Você vai calcular a estatística, para achar o ponto na curva, você vai calcular o valor P, que é a área embaixo daquele ponto, para isso a gente usa a tabela, certo? E aí você vai fazer a conta, olha só, se o valor P, ele é a probabilidade de eu não observar aquela amostra, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com o meu limiar. Se o meu valor P for menor do que limiar, o que aconteceu? Eu provei aquilo que eu queria provar. Já viu, lembra de matemática que você prova por negação? É a mesma coisa. Ou seja, tipo assim, meu, eu computei a área embaixo da curva, a área embaixo da curva, deu menor do que o meu nível de significância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, que a probabilidade daquilo acontecer, é maior. Ou seja, se o meu valor P deu 1%, e o meu nível de significância 5%, o que eu estou dizendo, é que a probabilidade de dar erro, é de 1%. Ou seja, meu, é mais do que os 95% que eu estava aceitando, né? Muito bom. E é claro, se o valor P for maior, eu vou ter que, eu não tenho evidência estatística para aceitar os dados que eu computei daquela amostra. Certo? Maravilha. Tá? A partir de tudo isso que a gente falou, a gente pode chegar no que eu chamo de um framework para você fazer um teste AB de uma build. Quantas vezes você já viu isso na sua vida? Teste AB de build. Você fala, se eu fizer o teste AB, eu faço com o Optimizely, né? Ficou muito bem. Então, olha só, você pode fazer com o Optimizely, só que felizmente o Optimizely, ele não aceita a build do Grader, né? Sei lá, não funciona, né? então, como não aceita, então eu vou fazer de um outro jeito. E aí, eu vou simplesmente propor uma metodologia. O que eu vou fazer com a metodologia para parar de olhar para achismos do mundo, para parar de achar opinião no Reddit e começar a trabalhar com os dados que eu tenho e com a realidade que é a minha? Eu vou fazer um teste estatístico calculando a diferença de médias a partir de dois benchmarks independentes e eu vou identificar através desse teste se eu tenho evidência forte o bastante para demonstrar que se eu fizer alguma coisa na minha build, eu melhoro de fato. Por quê? Porque se a evidência estatística não me mostrar isso, então, não deu certo. Certo? Muito bom. E aí, como que vai funcionar isso? Bom, a gente vai primeiro definir o que eu acho que pode melhorar a minha build. Depois eu vou fazer um benchmark para medir o que é a realidade, qual que é o status quo, qual que é a hipótese nula. Depois disso, por exemplo, eu acho que se eu aumentar a memória, dada essas máquinas que a gente tem aqui, que é a máquina que todo o Tevelo pertence, eu subir de 4GB para 8GB, vai melhorar. Certo? Então, tá bom. Então, eu vou lá na minha máquina, eu subo de 4GB para 8GB, e depois que eu já computei o primeiro benchmark com os primeiros dados, eu vou lá e rodo outro benchmark. E aí, o que eu fiz nisso daí? O que eu fiz nisso daí foi extrair as amostras. O Gradle Profiler é a ferramenta para você extrair amostras da população, porque é ele que vai prover as condições, ele que vai promover isolamento entre as builds. Certo? Dados associados de forma randômica, obrigado. Dados associados de forma randômica e de forma independente. Beleza? E seguindo, com alguma sorte, a curva normal. Tá? Então, eu vou definir a melhoria, eu vou medir o status quo, e eu vou medir o que aconteceu depois que eu apliquei a melhoria, e aí, finalmente, ou melhor, antes disso, antes de definir o que eu vou fazer, eu preciso ver quantas mil, qual que é o tamanho da minha amostra. Porque, vou te falar, lá no trabalho, eu preciso rodar 100 builds, meu amigo. Não dá, não. Não tem como. E aí, o que que acaba acontecendo é o seguinte, tem um lance lá na estatística, que é uma estatística, é uma probabilidade que se chama Lei dos Grandes Números. Lei dos Grandes Números. E a aplicação prática da Lei dos Grandes Números é assim, olha, se você tiver com uma amostra pequena, normalmente, menos do que 30 indivíduos da população, você vai computar a estatística, você vai modelar a sua amostra usando a distribuição de T student, o que quer dizer que você vai usar a distribuição T e calcular a estatística T. Se for mais do que 30, então, você já considera agora que você já tem um tamanho suficiente para obedecer a Lei dos Grandes Números, portanto, você vai calcular o Z, que significa que você vai computar, na verdade, um valor sobre a curva normal, a distribuição normal. É como se fosse uma distribuição T de student, só que com parâmetros diferentes. Beleza? Como as builds são lentas, as fuck, lá no meu trabalho, então, eu vou usar esse mouse and close, eu vou usar amostras pequenas, eu não posso ficar esperando até amanhã para ter a porra do resultado, certo? Deveria, mas não posso. Muito bom, e aí, eu finalmente posso chegar na parte final, que é o framework, quer dizer como que eu comparo, ou seja, agora eu já sei como que eu extraio as amostras, grade ou profiler, eu já sei como que eu defino as hipóteses, certo? O status quo é o que eu acho que acontece, e a hipótese alternativa, é o que eu acho que vai acontecer depois que eu aplicar a melhoria, trocar o setup da DAG, aumentar a memória, trocar as anoteixas, instalar a DAG Reflect, sei lá, você escolhe o que você quer medir, certo? Escolhe. E aí, eu vou dizer, olha meu, dado isso daí, dado que eu quero verificar que a coisa vai melhorar, eu vou computar uma estatística T, porque a minha amostra vai ser pequena, eu vou, na verdade, comparar se a minha média é menor, o que quer dizer que eu vou olhar só o lado, um lado da cauda, no caso, o lado esquerdo, e eu vou dizer, por exemplo, que o meu nível de significância é 5%, ou seja, isso tem que acontecer pelo menos 95% das vezes, ou seja, se eu instalar a DAG Reflect na minha build, a minha build, ela tem que ser mais rápida, pelo menos 95% das vezes, senão eu não aceito aquele resultado. Beleza? Maravilha. Dado tudo isso, esse é o status quo agora, certo? Você está falando, mindfuck, mindporn, absurdo, certo? todo mundo já desistindo da vida, mas agora chegou a parte legal, porque olha só, isso daí já está pronto, você não precisa saber fórmula, quer dizer, é bom saber, tá? Eu sou da linha das pessoas que gostam de entender como as coisas funcionam por baixo, tá? Mas tudo bem, mas se você não quiser saber, você não precisa, tem calculadora pronta na internet. E se você quiser automatizar isso, está pronto também. Você vai lá no SciPy, está pronto, você passa os CSVs como parâmetro, extrai lá as linhas do CSV que você está interessado, ele já calcula tudo para você, sabe? Certo? Maravilha, a galera de Data Science pira no SciPy, certo? E agora, depois de tudo isso, que tal a gente ver esse bagulho funcionando para alguns projetos reais? Da vida real, né? Primeiro projeto, primeiro, primeiro eu vou definir meu ambiente de execução, essa máquina aqui, certo? Um Mac razoável, certo? 6 cores, 6 gigas, tá? Sofre para buildar, mas, digamos assim, não deveria, certo? Não deveria, porque a máquina é meio grande, tá? A primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte, vamos pegar um projeto Android que builda corretamente com Java 8 e Java 11. É possível um projeto buildar corretamente com Java 8 e Java 11? É. Entre o Java 8 e o Java 11, pelo menos até onde eu me lembro, são 5 ou 6 anos de diferença. O Java 11 tem um novo garbage collector, o JDK 11 tem um novo garbage collector, tem uma série de otimizações, tem uma série de distribuições, tem o Java 11, por exemplo, da Oracle, tem o Java 11, tem o Graal VM, tem o Java 11 da Amazon e por aí vai. Tem o Java 8 também, né? Mas enfim, tem um monte de builds de JDK hoje. E aí, quando o cara build o JDK, o cara pode buildar com flags de compilação específicas. Né? Ou seja, será que se eu buildar com um JDK mais novo, eu obtenho, desde que meu projeto comporte, será que eu obtenho uma build mais rápida? Será que se eu pegar, por exemplo, meu projeto, se ele estiver suportando e só trocar o JDK, será que minha build não fica 2% mais rápida assim? Como mágica? Porque o JIT melhorou? Isso não é uma boa pergunta? Não seria bacana você ter uma build 2% mais rápida fazendo nada? Seria, né? Para testar esse negócio, eu escolhi o SDK Search do Jake Warden. Certo? E as minhas hipóteses aqui vão ser o seguinte, olha, eu vou testar o State School, que é buildar com Java 8, eu escolhi o Amazon Correct, para executar esses builds, e eu vou testar com o Grail VM11. Não só porque é JDK11, mas porque é anão, porque a bagulha tem um JIT foda, não sei o que, JIT compara no absurdo, bagulha tunado, meu, pica das galáxias, certo? Muito bom. Então vou rodar, vou rodar, né? Vou fazer um benchmark com o Amazon Correcto 8, buildando com o JDK8, vou fazer um benchmark rodando com o Grail VM11. Fiz os dois benchmarks, vou fazer os dois benchmarks, né? Vou definir meu cenário, ou seja, vou rodar com o build, que roda tanto o build, por exemplo, a Chrome Extension, roda os testes, faz a porra toda. Vou dizer que eu estou fazendo clean, vou dizer que meu demon está sempre quente, vou colocar para esquentar com quatro builds, e vou buildar 15 vezes. Vou rodar essa parada duas vezes. Coloquei os resultados aqui na planilha, certo? A opção 2SV, eu agrupei os dois numa planilha só. Highlightei aqui a média e o desvio padrão. Aí você olha assim, você fala, puta, tem a média e o desvio padrão. Legal. O que eu vou fazer agora? Obviamente, eu vou colocar os dados na calculadora. Vou lá na web, coloco os dados na calculadora. E aí, olha só o que está dizendo. A letrinha está minúscula ali, né? Mas o que ele está dizendo para mim é o seguinte, o valor P é 0.99. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte, quer dizer que o valor P é maior do que o nível de significância. Muito maior. Portanto, eu não tenho como aceitar a hipótese alternativa. Ou seja, na verdade, buildou mais rápido que o jato de K8. Mesmo considerando build cache. Por quê? Porque as builds warm up e as quentão cache também. Certo? Ou seja, não existe evidência estatística só de eu buildar com grau VM que o bagulho melhorou. Não existe. Pelo menos para esse experimento em particular. Ah, e se eu vou dar para o Amazon correto 11? Bom, você vai chegar, pode chegar eventualmente a outro resultado. Certo? A gente vai discutir um pouco sobre isso no final. Tá? Ou seja, se alguém falar, por exemplo, faz o seu projeto buildar, só troca para o JDK11 que fica mais rápido. Eu não sei se é tão simples. Eu não sei se vocês conseguem perceber o poder dessa ferramenta. Por que isso aqui acaba a opinião de Reddit. Saca? Acaba essa merda. Fala assim, meu, caguei o que você acha. Foda-se. Entendeu? É mais ou menos assim. Fala, show me the data, cara. Show me the data. Certo? Muito bem. Então, o primeiro experimento, buildando com o JDK diferentes. Segundo experimento, cara, eu gosto de atualizar as minhas ferramentas. Certo? Ferramenta boa é ferramenta up-to-date. Certo? Saiu o Gradle 622 hoje, eu vou atualizar hoje. Saiu a GP estável 6.361 ontem, eu vou atualizar ontem. E por aí vai, porque eu gosto da ferramenta do up-to-date. Ah, vai quebrar a build? Isso é um detalhe, né? Isso é um detalhe insignificante, porque pode ficar mais rápido. Certo? Pode ficar mais rápido. Muito bem. Então, eu escolhi um projeto IO Schedule. Projeto oficial do Google IO que aqui jaz, né? Não haverá nesse ano, né? Só em 2021, Google IO. Se você for no IO Schedule hoje, você vai ver que o Android Gradle plugin lá está no 341 e o Gradle está no 511. Então, o que eu fiz? Eu só, só atualizei o Gradle com 6.2 e o AGP com 353. Não mudei uma linha de código. Não fiz nada. Só bampei as versões. O que será que aconteceu? Rodei o Gradle, defini o meu cenário, certo? Buildei o, nesse caso aqui, eu não rodei testes, eu só buildei o APK de debug, certo? E usei os mesmos parâmetros da build anteriores. Esquentei a build quatro vezes e capturei uma amostra de tamanho 15 nos dois cenários. Isso aqui, por exemplo, é o GitDiff, para mostrar ali o que eu fiz. Esse caso aqui é mais simples, de mostrar o GitDiff. Bacana. E tá lá. Show. Dados na planilha, dados aplicados na calculadora. Tá meio, tá meio, tá vermelhinho lá, difícil de ler, mas aqui estão os dados. O valor P é muito menor do que o nível de significância. O valor P é um negócio assim, absurdo, é tipo, sei lá, 000000003, assim, com vários, tipo, 10 a menos qualquer coisa, assim, na frente, entendeu? é um valor muito pequeno. E por que que isso é verdade? Não sei se vocês conseguem ver aqui, olha como a média diminuiu. A média foi de 36.435 milisegundos, para 17.067 milisegundos. E o desvio padrão, para mais e para menos, também diminuiu bastante. Ou seja, qual que é a probabilidade disso realmente corresponder à verdade? É uma probabilidade absurda. Certo? Não tem nenhuma build sequer da factureira das 15 amostras que não corresponda a isso. Vou lá, computo os dados na calculadora e vejo que, porra, se não quebrou a build, big win fudido. Certo? Vamos poupar. Certo? Maravilha. Arretado. Oi? Arretado. Arretado. Show de bola. Calculei lá o valor P. Olha aí, eu não, né? Calculadora, não sei que eu... Calculei isso aí na faculdade, agora eu esqueci tudo essa merda, mas enfim. Mas tá bom, põe na fórmula lá e tudo mais. Maravilha. Ou seja, dado que o meu valor P é menor que o nível de significância, eu provei a hipótese alternativa. Não é provei, eu demonstrei a hipótese alternativa. Certo? Ou seja, tem uma evidência estatística realmente muito forte de que só essa pequena alteração melhora pra caramba o tempo da minha build. Bacana, né? Terceiro projeto. Essa semana aí saiu a GP 3.6. Certo? 0.1 agora, né? Porque sempre tem um lote fixinho, né? Maravilha. Aí vem a galera do Google e a coisa que mais tem lá no meu trabalho são Google Fanboys. e eles chegam e vão poupar, vão poupar, vai ser louco e, cara, e vai melhorar o bagulho. E, em particular, o Google foi lá na surdina e chegou assim, olha, na versão 3.6 do plugin, a gente tem um novo toolchain pra processar os ressources da build. E, em particular, você pode dar opt-in nessas duas flags aqui. Jake Wharton divulgou, não, não sei o que, isso aqui, não só o Jake Wharton divulgou, tá? Não só o Jake Wharton divulgou. Vem aqui, o cidadão, o cara aqui que trabalha na Square, thread no Twitter, melhor lugar para se aprender o que se deve fazer, chegou e falou, cara, melhorou significativamente nos nossos tempos de build, mas não ajuda para o nosso XML. Aí você olha assim, você fala, porra, se o cara da Square falou, deve ser verdade, né? Deve ser verdade. Não é verdade? Deve ser verdade. Aí você olha assim, você fala, caramba, a gente já vai identificar aqui o que é o trampo de você adotar essa flag. Quem aqui já adotou essa flag? Levanta a mão. Vou mostrar para vocês o trampo que é. Vamos ver o trampo que é? Posso mostrar agora. Por quê? Porque eu já tenho o Pledge aberto aqui, eu escolhi para executar esse cara aqui, eu escolhi o Pledge. Então vamos pegar o Pledge aqui e vamos ver o Git Diff. Eu só aumentei um pouco a memória da build antes de rodar os benchmarks, mas, opa, dei um Clear. Deixa eu dar aqui de novo aqui o Git Diff aqui. Cacete. O resto. Volta. O que aconteceu? Não. Travou. Nossa, travou mesmo. Git Diff. Show. Olha só o que acontece aqui. Na hora que eu adoto essa flag, namespace de R Classes, eu passo a ter arquivos R que passam a fazer parte no nome do pacote do módulo. Ou seja, no caso aqui, desse inteiro particular, ele está definido dentro do módulo do core do Pledge. E eu estou importando ele no módulo app. Ou seja, se eu der opt-in nessa flag, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar aonde tem esse integer. E o jeito que eu faço de fazer isso é usar o import areas. E aí, cara, você consegue ver aqui para o Pledge, que é um projetinho pequenininho, bunda mole, você precisa diferenciar da onde está vindo cada um dos atributos do R. aí você fala assim, o Pledge é um projeto que tem cinco módulos. Cinco módulos. Certo? Cinco módulos. Vamos dar aqui um git st. Cinco módulos. Caramba, cara. Meu projeto tem 130 módulos. Meu projeto Toledão. Dois mil módulos. Cinco bilhões de módulos. Sei lá, whatever. Certo? E o trampo, cara? E o trampo para fazer isso aí? Aí agora você acha. Lembra do negócio? Opinião pessoal? Opinião pessoal. Cadê o show me dedeita? Aí, mano, aí o que acontece é que é o seguinte, falar, olha, eu, o Biratão Soares, não tenho tempo de ir na Build de 2026 e aplicar isso na Build de 2026. Não dá. Certo? Preciso de uma semana para fazer isso. Então, obviamente, eu vou usar uma tática mais esperta. Eu vou pegar um projeto menor e vou tentar verificar isso num projeto menor. E aí eu não apliquei só esse namespace de R class. Eu também apliquei essa daqui, ó. Que a menina lá na palestra do Antroid Dev Summit também disse que ajuda. Certo? Já pôs uma com as duas no rolê, entendeu? Certo? Porque pôr uma só. Posso pôr uma duas ou pôr duas. Ah, foda-se. Entendeu? Coloquei lá. Então, qual que é o meu status quo? O status quo é Plaid, na Build Master atual, já está atualizado com o AGP 3.6.0. Qual que é a minha hipótese alternativa? O que eu quero provar? Eu quero provar que se eu adotar essas flags, a Build fica mais rápida. Segundo o cara da Square. E aí, eu vou rodar, vou definir o meu cenário, Buildar o app, vou capturar, vou esquentar a Build cinco vezes e vou Buildar vinte vezes. Vai ser o tamanho da minha amostra. O que acontece, galera? Eu fiz isso daqui hoje de manhã, tá? Porque aqui eu tenho mais tempo para falar. Aqui eu tenho aqui um PPT aqui, não o PPT, o Spreadsheet, com várias, várias agregações, porque eu fiz esse benchmark quatro vezes. Ou seja, eu rodei oitenta Builds para cada hipótese, ou seja, cento e sessenta Builds no total. E juntei os dois SVFiles em quatro Sheets diferentes. Então, aqui tem o Round 1, Round 2, Round 3 e Round 4. E eu peguei todas essas Measure Builds aqui, certo? Peguei essas Measure Builds, vim aqui na calculadora, coloquei aqui o bagulho na calculadora. Vamos ver, vamos colocar aqui. Vamos colocar. Vou copiar aqui, ó, isso aqui. Põe no job, né? Tudo bem. Põe aqui, certo? Por vocês eu faço. E vou pôr aqui. Vou copiar. Vou colar. O antes e o depois. Vou calcular. Olha aí. Dá uma olhada como que os dados são distribuídos. Olha o histograma. Tá vendo que os dados, eles têm mais ou menos a silhueta da distribuição normal? Segue a condição de normalidade, né? Tem aí a letrinha. Tem aí a letrinha. O que que está escrito aqui? O valor P é maior do que o nível de significância. É maior. E isso aconteceu não só pra essa amostra que eu rodei. Aconteceu pras quatro. O que que isso quer dizer? Você já aprendeu o que quer dizer. No caso do PLED, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a build piorou, amigão. Piorou. Aí eu pergunto pra você. Em quem que você confia? No que fulano falou? Ou no experimento que você executou numa escala menor pra tentar demonstrar o que você quer demonstrar? E agora, José? E agora, José? E agora, José? Eu não sei vocês, mas lá, na empresa onde eu trabalho, tem um ticket pra avaliar essas flags. Que, aliás, eu já avaliei. E o que eu vou simplesmente chegar e demonstrar, porque agora sim. Eu assisti o Terminador do Futuro outro dia, o novo. Tem uma hora assim que eu acho que eu lançar a color desse do carro, meu, já dá um tiro de bazuca no Terminador, assim. Já chega dando um tiro de bazuca. Eu já chego assim, cara. Para com essa merga. Caguei. Quem falou, entendeu? Meus dados estão aqui. eu, o Virata Soares, não invisto uma semana do meu tempo pra aplicar isso na minha build. Se alguém quiser, vai lá e tenta demonstrar, tenta rebater esse resultado desse experimento. Não sei se me entendeu. Se alguém quiser gastar uma semana do próprio tempo fazendo isso, beleza. Eu tenho mais coisa pra fazer. Coisa mais interessante. Posso prover valor de negócio e valor do meu time de formas mais interessantes. Entendeu? Beleza. E aí vem a máxima de um cara chamado Richard Feynman. Quem conhece Richard Feynman? Richard Feynman é um físico, ganhador do Nobel de Física, né? Eu sou Richard Feynman, autor de um livro famoso que eu usei no meu curso de Física 1 lá na USP, né? Aliás, eu não lembro mais se eu usava o Feynman ou o outro lá que eu já esqueci o nome também porque é dois caras que dominam os livros, né? é o fulano 1 e o fulano 2, entendeu? A faculdade X usa o fulano 1 e a faculdade Y usa o fulano 2. Whatever. O que ele diz? Ele fala assim, meu, não importa o quão bonita o negócio pareça e não importa o quanto esperto você seja. Passou na prova de algoritmos lá no Google whatever. Se não, bate com o experimento se está errado. eu não sei o que vocês acham mas depois que eu investi um tempinho das minhas férias em dezembro para revisitar esses conceitos e identificar esse framework isso aqui para mim é libertador. Porque agora eu já chego dando tiro de bazuca. Entendeu? Eu falo assim, cara, caguei para a sua opinião caguei para a opinião de fulano e cicrano está aqui os dados, cara. Escute com o número aí. Foda-se. Entendeu? Então, tipo... É, tipo assim, tipo, cara, não sei o que, é bem legal. Mas o namespace ajuda pra caramba. Porque é bacana você identificar de onde estão vindo os ressources. Mas não quer dizer que isso ajuda no tempo de build. Certo? Pelo menos até onde eu consegui verificar. Beleza? E é claro que fechando aqui, né, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, um experimento não prova nada. Um experimento oferece evidências de um fato. O que corrobora o fato é a verificação sucessiva. É isso que corrobora o fato. Beleza? Call to action. Certo? Call to action aqui é parar de fazer Reddit Dream and Development. Não sei se me entendeu. começar a trabalhar com o mindset orientado a dados. Com base no seu contexto e não com base no contexto dos outros. Certo? Maravilha. Meu nome é Abiratam. Eu já falei isso no começo, tá? Trabalho no N26 em Barcelona. E aqui estão os meus contatos, o meu Twitter e o meu site. Esses slides estão disponíveis aqui nesse QR Code, tá? Depois eu vou mandar no Twitter também se alguém quiser ver. Beleza? E muito obrigado. Aplausos Obrigada.